E a diretora executiva da TV Sucesso, Record TV, Esther Rocha, comemora mais uma Primavera. Então, a Esther, assim, é uma pessoa, né, incrível, que a gente gosta muito e a gente deseja, assim, tudo de bom pra ela, que Deus abençoe ela. Bom, falar da minha filha sempre é gratificante, maravilhoso. Minha filha é uma pessoa, assim, sempre maravilhosa, que sempre recebe tudo muito, muito bem. E eu tô muito feliz hoje, né, de estar aqui em Rio Verde, tá comemorando o aniversário dela, junto de pessoas que realmente, assim, recepciona ela muito bem, né, e é gratificante. Só tenho a agradecer a Deus, a vocês, muito obrigada por tudo. Esther, feliz aniversário pra você, tudo de bom, que você continua sendo essa pessoa especial, uma pessoa que pensa realmente no crescimento da TV Sucesso, Record, e acima de tudo uma pessoa muito família. Tenho certeza que a sua família é muito grata por ter você presente todos os dias, por ser essa mulher batalhadora, guerreira, vencedora que todos nós conhecemos. Parabéns, felicidades, Deus possa te abençoar hoje e sempre. Esther, ó, tô aqui pra te desejar muitos anos de vida, felicidade, que você continue sendo essa mulher arrojada, que agrega, né, impressionante a energia que se contagia todo mundo. Desde o momento que eu cheguei no grupo, fui sempre muito bem recebido por você e a gente hoje tá aqui comemorando essa festa e dividindo esse momento com você de coração aberto. Então, muitos anos de vida, que você continue com esse sorriso no osso e com essa vontade, né, de ajudar todo mundo e com essa alegria que contagia as pessoas. Parabéns, Esther, você que é uma mulher guerreira, batalhadora, que eu tenho o privilégio de conhecer a longas datas e sei da sua capacidade o tanto que você é especial e merece muito ser feliz. Parabéns e feliz aniversário. Quero desejar pra Esther feliz aniversário, que ela continua sendo essa pessoa maravilhosa que ela é. Feliz aniversário, Esther, muitos anos de vida, que Deus continue te iluminando sempre que você continue sendo essa mulher, com muita garra, com muito curso firme que você sempre é. Desejar a Esther, uma pessoa muito especial, toda a felicidade do mundo, uma das pessoas que eu tive o prazer de conhecer, que tem um coração enorme, uma pessoa que fala sorrindo, uma pessoa que me surpreendeu muito pelo lado humano que possui. E nesse momento eu quero te desejar, Esther, toda a felicidade do mundo, muita saúde, paz, que você continue sendo essa pessoa especial que você é. Primeiramente eu queria agradecer a Esther Rocha, porque ela que é responsável por me trazer de volta pra cá, há um ano passado foi ela que me contratou, ela que me deu a oportunidade, confia no meu trabalho. E hoje nesse dia especial, que é especial de verdade mesmo, que a Esther é uma pessoa muito querida aqui na TV, eu queria desejar pra você, Esther, muitos anos de vida, que Deus possa te abençoar, possa te iluminar, que você continue sendo esse exemplo pra gente, essa mulher guerreira, batalhadora, que corre, vai atrás e faz as coisas acontecerem, viu? Obrigado por tudo. Feliz aniversário, Esther, é um grande prazer trabalhar com você, e os parabéns. Mamãe, eu te amo. Mamãe, feliz aniversário pra você. A mensagem é essa mesmo, eu te amo muito, ela é importante na minha vida, eu acho que ela contribui imensamente com o nosso trabalho, então é um momento que realmente a gente tem que comemorar, assim, a vida, você tem que comemorar todos os dias, mas aquele dia que você nasceu, tem que ser especial, não é verdade? Oi, Carla, boa tarde, tudo bem? Muito obrigada. É com imensa alegria, e com muita gratidão, que eu estou vivendo esse momento aqui hoje, com todos os meus colaboradores e amigos, e com vocês aqui também, eu estou muito feliz e muito grata, porque comemorar mais um ano de vida, e com pessoas tão queridas, não é pra qualquer um, eu estou me sentindo, assim, realmente feliz e realizado. Conta pra gente o seu trabalho, né? À frente da TV Sucesso, Record TV. Então, Carla, nós estamos com muitos projetos à frente, vem muita coisa boa por aí, eu gostaria de agora agradecer principalmente a Deus, né? por me dar sabedoria, que é algo que eu peço todos os dias. Papai, me dá sabedoria, me dá discernimento, pra continuar guiando essa empresa, pra continuar guiando essa equipe, da melhor forma possível. Porque hoje eu estou envolvida com pessoas maravilhosas. Graças a Deus, hoje nós temos uma equipe de excelência. E em segundo lugar, eu agradeço a minha família, por ser a minha base, por me fazer ter confiança, de estar aqui fazendo o meu trabalho, e deixando eles em segurança. Eu fico muito grata a todos eles, a minha família, ao meu Deus, que está lá em cima nos guiando, e a toda a minha equipe. Legenda Adriana Zanotto